Eu sou na família Classe Média, cresci em Duque de Caxias, estudei nos colégios em Caxias, grande parte ali no Tinoco. Você lembra, você conheceu? Que era o anexo da Unigran Rio. Isso, isso, isso. Só que na época ainda era o Tinoco. Era o CAPES, CAPES Unigran Rio? Depois, depois, né? Porque antes era o Tinoco, era o Instituto Tinoco. Depois eu fui estudar no São Francisco e depois, com muito esforço, principalmente da minha mãe, que era uma pessoa muito aguerrida nessa questão educacional, eu fui estudar no Rio de Janeiro, eu estudei no Classe de São Bento e foi excelente pra mim nesse aspecto de preparação, de formação e tudo mais, ajudou muito. Sou muito grato a todo o esforço dela, ela bancária, do Banerj, e fazia tripas coração, enfim, até a Previdência Privada teve que se desfazer pra poder pagar colégio. Estou no São Bento. Isso, isso. Um colégio muito tradicional aqui. Muito, muito, muito tradicional. Da quinta série até o segundo ano, segundo grau, foi quando eu tive um problema de saúde, eu tive um AVC, aí eu acabei que, quase que perdi o ano. Você teve um AVC com 17 anos. 17 anos. 17 anos. Então, como isso aconteceu? Por que que isso aconteceu? Bom, eu acabei nascendo com uma má formação congênita, venosa, cerebral, e se rompeu. Num certo dia, eu tava na academia, chegando na academia, aquecendo, falando com todo mundo, pô, uma dor de cabeça, assim, descomunal, não conseguia nem ficar em pé, aí nessa ocasião liguei pra minha mãe, que não tava em Caxias na época, tava no Rio de Janeiro, não, não, perdão, ela tava em Fortaleza, e com meu tio, falecido tio, padrinho do meu irmão Maurício, que é um cara, pô, faz uma foto danada, e passei, eu tô com muita dor de cabeça, tá estranho, muita dor, não consigo ficar em pé direito. Você sabia que você tinha essa formação? Não, 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 isso é normal, não sabia. Aí ele me orientou, molha a cabeça lá na água gelada, molha o pescoço, pra ver se melhora, e eu fui lá, fiz, e não melhorava nem nada, consegui ir pra casa, fui pra casa, chegando em casa, eu sempre falo com todo mundo, brinco e tal, eu já não falei com o pessoal que trabalhava lá em casa, meu irmão que tava estudando, não falei, entrei meu quarto direto, caí na cama. Aí ela conseguiu falar com o meu padrinho, aí meu padrinho foi lá me buscar, quando eu chego lá, tava já semi-consciente, eu não conseguia ficar em pé, me levou pro hospital, meu tio Maurício, que então era um médico muito influente de Caxias, conhecia muito médico lá, etc., mobilizou amigo, etc., contato conhecido, pra poder, de alguma forma, me prestar um socorro, me atender, dar uma atenção e me reportar pra ele. E o derrame rolando. E o sangrando, sangrando na cabeça, sangrando, 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 dentro, dentro, sangrando, 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 muito. Aí, inicialmente no hospital acharam que eu tava drogado, etc., aí fizeram uma lavagem, estomacal em mim, é o último momento que eu lembro aí. Aí eu entrei em coma. Caralho. Eu tive primeiro uma parada respiratória. Essa cicatriz aqui é uma tráqueos de mim. Uma tráqueos de mim. Primeiro eu tive uma parada cardiorrespiratória, ou cardiorrespiratória, não lembro desse detalhe. Quando eles foram me entubar, abriram demais o oxigênio, gerou um barotrauma, fez um pneumotórax, que é uma lesão pulmonar, que dá água na pleura. Aí, minha mãe conseguiu, às pressas, voltar de Fortaleza, que ela tava fazendo uma viagem turística lá com meu padrinho, meu pai, a esposa dele, todo mundo, voltaram. Quando voltaram, eu já tinha sido operado pra conter a hemorragia e tava com dreno também nos pulmões. Aí eu fui transferido pro outro hospital, um hospital aqui no Rio, com mais capacidade. Aí lá, fiz a cirurgia de 14 horas, cirurgia, fiquei 22 dias em coma, em suma, saí do coma, não movia o lado esquerdo, o hemisfério esquerdo do corpo, não se movia, tava hemiplégico. E depois de muita fisioterapia, enfim, muita oração também, muita fé, graças a Deus eu consegui sair desse quadro. E por conta dessa situação, eu tive muitas faltas no colégio, não consegui finalizar, fiz uma prova, consegui fechar o ano, não fiquei reprovado e fui estudar o último ano no Santo Antônio Maria Zacaria, no Zacaria, no Catete, aí você deve saber onde que é. Aí eu estudei o terceiro ano lá. Aí, por conta dessa circunstância toda, o meu sonho inicial era de ser médico, acabou sendo adiado e sendo deixado de lado, no final das contas. Você ficou com sequências motoras que você falou. Sim, sim, sim. E mentais, capacidade mental, fala? Não, no começo a fala sim, por causa da tracostomia, mas depois eu recuperei também. E a mão também não... não tem os casos de que a mão atrofia? Sim, aí depende do quanto é a extensão de uma eventual sequela. No meu caso, eu fiquei com uma sequela simples, assim, digamos, eu tenho menos força e equilíbrio no inferno esquerdo em comparação ao direito. Mas, enfim, dá pra você sobreviver, né? Não impediu você de fazer TAF? Não, fiz passeio. E tudo, enfim. Você se esforçou pra voltar aquela... Tem umas consequências, mas, enfim... Parece que quando o AVC acomete uma pessoa mais jovem, as sequelas tendem a ser menores. Sim, sim. Ficou quanto tempo em coma, ele? 22. 22 dias em coma? 22 dias em coma. E quando você acordou e... Acordei... Você lembra quando você acordou? Lembro. Lembro. Acordei... Muita luz, né? CTI, né? Aquelas luzes na sua cara e tal, aquela coisa... E eu acordei e não ouvia o lado esquerdo. Aí começa a agitação, barulho de monitoramento, de CTI. Estava chegando um monte de gente na minha volta, eu ficando nervoso. Aí, bem... O primeiro momento é explicar, né? Que você sofreu um acidente, etc. Que você tá ali, né? Enfim, tá no hospital, mas tá tudo bem. Vai ficar recuperar. Pra você se situar. Porque a gente tem aquele espírito de fuga, né? O que que tá acontecendo? Quero fugir. Quero levantar, quero sair, quero fugir. Aí, todo entubado. Cheguei até a arrancar um dreno aqui no pulmão direito, com o cotovelo. Enfiei o cotovelo assim, arranquei o dreno. A sorte que esse dreno já tava já seco, já. E não teve problema com relação a isso. Não precisou recolocar. Que eram dois drenos aqui e dois drenos do outro lado. Mas, foi muita oração. Enfim, eu tenho até uma... Eu sei que vocês têm um lado religioso. Assim, que vocês respeitam. Nós fizemos até uma linda oração aqui. Agradeço pela oração que você fez, Rafa. E eu rezava muito, cara. Rezava muito ali pra sair daquilo. E não sei se se trata de uma alucinação, o que que era. Mas, com tanta força, com tanta fé que eu rezava, teve um momento que eu vi Maria ali aos meus pés. Uma luz, assim, sabe? Uma coisa bem... É até ruim de falar, sabe? Dá um engasgo, assim, na garganta. Mas, graças a Deus, enfim, eu me senti reerguido de alguma forma ali. E tô aqui, né? Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.